Então avisa, lançamento Tá gostosinho, só hit de milhão Mais um adubagrinho Enjoada, não tem jeito É sucesso, é mano, DJ Prozeite na vã do ano Bonézão da New Era É Magri no comando Pode avisar no brega Olha o monge passando Chamando a atenção dela É eu mesmo mandando Cadelo das cadelas Eu mesmo mandando Bondido das donzelas Então vai no chão, mozão Eu mandei descer no chão, 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 chão Ou vai, ou vai, ou vai no chão, 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 chão Não tem para cada não, chão, 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 chão Lc, 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 maderginzão e trava, E cai com a bunda no chão Lc, ela quer se mexe, Vai foder meu pilotão Lc, maderginzão e trava, E cai com a bunda no chão Então vai no chão mozão Eu mandei descer no chão, 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 chão O vai, o vai, o vai no chão, 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 chão Não tem para casa não, chão, chão, chão Aquece o bombom se... Lançamento do Magri É o MC Menon Prozeite na vão do ano Bonézão da New Era, Magri no comando Pode avisar no brega, olha o bonde passando Chamando a atenção dela, é eu mesmo mandando Cadelo das cadelas, eu mesmo mandando Bandido das donzelas Então vai no chão, mozão Eu mandei descer no chão, 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 chão O vai, o vai, o vai no chão, 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 chão Não tem para casa não, chão, 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 chão Ela em cima, desginza e trava Vai com a bunda no chão Ela em cima, ela quer se mexer Vai fuder meu pilotão Ela em cima, desginza e trava Vai com a bunda no chão Ela em cima, ela quer se mexer Vai fuder meu pilotão Então vai no chão, mozão Eu mandei descer no chão, 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 chão O vai, o vai, o vai no chão, 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 chão Não tem paraquedas não, chão, chão, chão Aquece o bombonzinho GS no pontinho Então vai